Fala pra mim, como é que tá seu matchmaking? A gente já sabe que a Riot aqui no AdRift pareia quem tem o winrate maior com quem tem o winrate menor pra balancear. Sabemos também, que a Riot já revelou isso, que ela pareia o estilo de jogo. Então se você é um cara que tem muito... você é muito pra frente, você ataca muito, então suas estatísticas mostram que você é aquele cara que tem um KDA, morre muito e mata muito, você é pareado com gente que morre muito e mata muito também. Então, até isso nós já sabemos. Só que foi revelado mais coisas de pareamento do LoL e o Zaun, aqui o Zaunita, você conhece ele, do Dark, o canal dele é muito bom, vou deixar na descrição aí, vocês podem ir lá. Ele fez um vídeo sobre isso. Eu não assisti ainda, deixei pra assistir junto com vocês, vamos ver o que ele falou, porque ele colocou assim, pareamento do LoL era horrível, era. Será que vai mudar? Será que não vai? O que nós temos de novidade aqui? Vamos assistir junto, vamos ver o que acontece. Yo Zaunitas! Yo Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Riot fez uma postagem recentemente falando sobre melhorias que eles fizeram no ranqueado. Semana passada eles lançaram melhorias no ranqueado e eles postaram, né, quais foram os resultados dessas melhorias. E, cara, às vezes tem coisa que é boa, que a gente fala, cara, parabéns, olha só, a Riot fez uma mudança boa pra caramba, né, parabéns pra Riot. Mas às vezes a Riot vem e fala, ó, agora tá bom o jogo, hein, galera. Mas aí você pensa, pera, mas o jogo tava desse jeito antes? E é justamente o que aconteceu. Os jogadores viram essa mudança que a Riot fez e falaram, parabéns, Riot, vocês melhoraram muito o jogo. Só que aí eles pensaram, cara, peraí, mas quer dizer que o jogo antigamente era desse jeito? Pra quem não sabe, o pareamento do League, eu falo, é um problema muito grande, né, muito desbalanceado por vários motivos, né. E, cara, um dos piores problemas que o pareamento tem são os preenchimentos automáticos, que são utilizados pra deixar as partidas mais rápidas e tudo bem, mas, mas, mas estragam, obviamente, o pareamento do jogo. Porque pensa, cara, eu sou diamante, mestre E, e aí eu caio de preenchimento automático suporte, agora eu vou jogar de brown. Qual é a chance que eu tenho de ganhar de um cara que seja mono trash jogando de brown, sendo que é a primeira vez que eu tô jogando de brown? É óbvio que aquela partida vai ser uma desgraça, né. Então, quando acontecia o preenchimento automático antigamente, não tinha nenhum tipo de restrição, nem nada. Era só, tipo, toma aí o preenchimento automático. Podia acontecer de você estar numa partida com quatro preenchimentos automáticos na sua equipe, contra cinco mono campeões no time adversário. Não sei se vocês já perceberam aqui na Riot, elas ainda fazem umas paradas meio escrotas. Tipo assim, às vezes meu time cai todo autofill perdido. Tipo assim, o mono a descer, cai suporte, o suporte cai jungle, o jungle cai top. Sendo que, tipo assim, se a gente trocar no meio da partida, a gente resolve. Mas a Riot põe tudo bagunçado. O algoritmo é muito ruim. A chance de você ganhar essa partida, me diz. Pro pareamento é 50-50. Pra você, com certeza, vai ser 0%. E aí tem essa postagem aqui no Reddit que é muito interessante. Basicamente, o pessoal tá falando sobre o DevBlog, onde a Riot fala sobre o TrueSkill, que é o novo sistema arrancado do League of Legends. Que, inclusive, tá trazendo melhorias e trouxe essa melhoria recentemente do pareamento se basear. Na verdade, faz bem pouco tempo. Acho que faz duas ou três semanas, não lembro exatamente. Mas faz um tempinho aí que a Riot fez essa mudança de agora os preenchimentos automáticos, né? Eles são pareados. Então, por exemplo, se tem um preenchimento na minha equipe, vai ter um preenchimento no time adversário. A mesma coisa acontece, por exemplo, com duos, né? Então, por exemplo, se você tem um duo numa equipe, esse duo tem vantagem sobre a equipe adversária porque eles têm comunicação. Então, a equipe adversária vai ter que ter um duo também e assim por diante. Então, se você tá jogando com duo, a chance de você jogar com duo do outro lado é muito alta pra parear o seu duo e assim por diante, entendeu? E isso serve justamente pra não dar vantagens pra uma equipe e pra outra uma desvantagem. Só que no preenchimento automático não se baseava, agora se baseia. Mas se liga só nessa notícia que a Riot escreveu, o próprio Riot, tá? Vou ler pra vocês. Bom, a quantidade de discrepância das partidas com dois ou mais jogadores de alto fio no League of Legends caiu de 10% a 15% pra 0,1%. Porra, parabéns, hein? De 10% a 15% pra 0,1% é uma mudança boa pra caramba. Porém, faz a gente pensar. Então, quer dizer que a cada 10 partidas que eu jogava, mais de uma partida eu ia cair em uma partida desbalanceada. No Brasil, a gente tem 10% de jogadores AFK. Por que a gente tem 10% de jogadores AFK? É real essa estatística, tá? A cada 10 partidas, uma partida vai ter alguém que vai ficar AFK por qualquer motivo que seja. Mas a maior parte das vezes, se motivar a internet, é ruim. Hoje mesmo eu tô gravando esse vídeo e eu tô sem internet, cara. Olha só que maravilha aqui embaixo, ó. Uhul! Tão sem internet, hein, guys? É. Não, isso é normal no AdRift também. Às vezes de queda também. Acho que quase todas as partidas alguém cai. Cai e volta. Será que mais cai? Fazer o quê, né? Bom, de qualquer maneira. Então, a gente tem aqui uma situação complicada. A gente tem, no Brasil, 10% dos jogadores caindo. E a gente tem 10% a 15% das partidas tendo jogadores discrepantes. Fora Smurfs e outras coisas mais que podem atrapalhar a sua experiência. E os jogadores estão surpresos com esses números. Estão falando, caraca, mano. Então quer dizer que antes a gente tinha um pareamento tão desbalanceado assim? Sim, meu amigo. O pareamento do League of Legends era tão desbalanceado a esse nível. Ou pior até, se você for parar pra pensar. E isso é foda, mano. Porque você para e pensa. Caraca, que situação, hein? Uma situação muito complicada de... Pô, por mais de 10 anos, provavelmente, o League of Legends foi desbalanceado a esse ponto. Então, todas aquelas partidas que você jogou, que você fica puto, que você reclama, que você acha que foi uma merda, muitas vezes podem ter acontecido justamente por causa disso. Pode ter dado esse problema. Pode ter tido uma situação de desbalanceamento e você perdeu a sua melhor de 5 por diamante porque, basicamente, caiu 4 auto-fios na sua equipe. Ou porque é simplesmente... É o que a gente sempre imaginou. Você jogar o League of Legends, você jogar uma moeda pra cima e cair caro coroa pra ver se você ganhou ou se você perdeu. Então, era assim que funcionou. E o Wild Rift é desse jeito, tá? Vou deixar bem claro pra vocês que aqui no Challenger tá rolando a galera que tem 49% de um hate. Então, você entende que se o cara tem 49% de um hate e tá no Challenger, ele só joga uma moeda pra cima? Ou é caro coroa? Ou ele ganha ou ele perde? Vamos colocar que é 50? Ele não precisa fazer nada no jogo. Ele pode ser um cara que só dá sorte, entendeu? Se ele consegue subir lá pro 49%, ele só precisa saber jogar o básico. Vamos falar que ele não afunde em 50% das partidas. E as que ele não afunda, ele vai ser carregado. Porque se tá 49, é que ele não tá jogando nem o básico. Porque ele tá diminuindo da quantidade mínima, você tá entendendo? É meio ridículo isso, tá? É um cassinão. É um cassinão. Tanto que eu fico zoando agora. Eu tô jogando com os meninos aqui de vez em quando. Aí eu falo assim, que ele tá pagando ou não tá pagando? Será que vai soltar a cartinha hoje? Será que não vai? Entendeu? Muito complicado, cara. O parâmetro do League of Legends, de verdade, praticamente confirmaram o que todo mundo sempre soube, né? É assim, eu sei que eu tô chovendo no molhado falando isso. Mas é a realidade. E vindo da própria Riot, isso é surpreendente. E sabe o que é pior? Isso é um dos funcionamentos errados do parâmetro do League of Legends. Quais seriam os outros funcionamentos errados do parâmetro do League of Legends, hein? Porque, sinceramente, uma das coisas que eu mais sinto, e agora você vai concordar comigo, né? Cara, o parâmetro do League of Legends não recompensa o jogador por jogar bem. Na verdade, quando você ganha, você não se sente tão feliz por ganhar também. Se você se sente feliz é porque você tá no começo do League of Legends ainda. Mas aí o League of Legends vai quebrando isso com o tempo, até chegar um ponto que você vai sentir que não fez diferença você ganhar ou perder, porque você não sente que você jogou bem ou que você fez a diferença. Até porque cada vez mais o jogo fica individualista. Então, cada vez mais a Riot quer forçar o jogo a ser jogado de um jeito que não recompensa nem mesmo jogadas bonitas e coisas do tipo, não faz mais ter aquele sentimento. É por isso que eu dei uma parada com o League of Legends, inclusive. É por isso que eu jogo TFT, é por isso que eu prefiro... Aqui no AdRift é um pouco diferente, ainda é recompensa, tá? Ainda, jogadas boas aqui, ainda ganha jogo, saca? Você consegue matar três, quatro em uma jogada boa que você faz. Jogar só normal game, é por isso que eu não quero mais nem ver o ranqueado, porque eu não sinto mais, sabe, recompensa por vencer. Antigamente tinha aquele sentimento legal de, pô, tô subindo, pô, tô jogando bem, tô fazendo parte do esporte, coisa do tipo. Hoje eu não sinto mais nada disso, pra mim ganhar ou perder não faz a diferença. E eu acho que perder esse sentido faz você se perguntar se tá valendo a pena o tempo que você tá passando ou não no jogo. Eu sei que algumas pessoas estão presas no League of Legends, elas não conseguem sair. Mas, pô, sei lá, mano, é complicado. É muito complicado esse tipo de situação. Porque quando o jogo não faz mais sentido pra você, não tem sentido você continuar gastando tempo nele, sabe? E, sinceramente, a Riot, ela precisa melhorar esses temas pra eles recompensarem mais o jogador. Não no caso de, olha aqui, toma aqui 10 cajas pra você, 5 skins vitoriosos e um monte de coisa. Não. Tem que recompensar você por estar jogando bem, de saber que você está jogando bem, que você está se destacando por isso. Eu acho que os melhores jogos pra fazer isso são jogos de luta, porque você ganha... Não, não, não. A Riot fez esse, meio que, essa recompensa que nós de Rift agora. E eu gostei. Já tiraram, né? Porque era beta. Mas eu adorei isso. Uma das coisas que eu... Sabe a recompensa do Galho? Você perdeu, tirou S ou A. Você é recompensado em não perder elo? Pra mim, se você tirasse SVP também, deveria ser. Tanto que eu achei que era, tá? Porque você foi o melhor daquela partida. Porque é muito difícil você tirar S, principalmente nos elos mais altos, que é no seu nível, tá? Que você está no seu nível, na hora que seu time está sendo estompado. Porque, por mais que você faça milagres, é difícil você destacar mais que 100% dos campeões, entendeu? Então, poderia muito que a Riot colocasse o SVP também. Ah, você foi o melhor dessa partida, então você não vai perder, entendeu? Eu acredito. Mas também poderia entrar naquele problema de cadê a player, querer só ser SVP da partida e tal. Eu entendi também. Mas essa atualização que ela fez, super positiva. Eu não sei se tem no LoL, se não tiver, deveria ter, pô. Que é muito bom essa ideia. Que recompensa o cara que jogou bem, mesmo na partida que foi 4 autofil no time dele. Isso vai acontecer, né? Ganha e você sente, ó, caraca, eu fiz uma jogada pica e eu ganhei por causa disso. Por mais que tenha desbalanceamento também, sabe? Eu sinto prazer jogando esses jogos. Agora, jogar League of Legends, putz, mano, não tem como. Você pega o ADC lá e você fica batendo no mínimo até 20 minutos de partida. Compra o item e aí 30 minutos de partida. E faz o seu quê? Beleza, o ADC tava OP há pouco tempo atrás, mas ainda passa a mesma sensação. E eu não sei se você concorda comigo, sinceramente. Mas eu acho que muita gente concorda que o pareamento, ele não vai recompensar jogadas boas, os jogadores bons. Tanto que, você vê, né? A gente sente que quando a gente entra numa partida do LoL, a gente tá jogando a moeda pra cima, pra ver quem é que pega mais feeder, quem é que pega os piores jogadores, pra ver quem é que vai perder. E o IDRift é pior. Eu não sei se no LoL é assim também, que eu nunca vi esse pareamento do LoL. Mas no IDRift, essa parada de, sei lá, eu tô jogando com o Russo aqui e ele tava com 60% de winrate na conta dele. Meu irmão, o que a gente pegava quando eu ia jogar com ele de cara com 49%, por isso que eu tô te falando que eu via muita gente, cara. Challenge 49% de winrate, perdido no jogo, perdido, perdido. Aí eu peguei uma partida ontem, se vocês querem eu trago pra vocês, que o cara tava de winrate. Eu não achava que era isso, mas o cara tava de winrate. Por quê? Porque ele era um 7, mono, top laner, mono 7, top 50, eu acho. E ele simplesmente saiu fazendo build, tipo, ele comprou a build toda quebrada, comprou uma gota, comprou um negócio, ficou 1 barra 11 no jogo, entendeu? Ele só tava zoando a partida. Eu não sei se ele tava de winrate, porque não dá pra confirmar, ou se ele falou, vou trollar essa partida aqui porque eu quero. Mas parece que ele tava de winrate, saca? Então, ainda tem isso, né, velho? Que os caras puxam junto e o entrega, não sei o que é exatamente. O pareamento é culpa 100% da Riot, e agora a Riot tá admitindo isso, basicamente, com essa postagem, que pra mim foi bem chocante, mano. Mas me dá uma opinião sua aqui. Já tá acabando o vídeo, mas eu quero uma opinião sua agora aqui. Se vocês preferem o pareamento assim, é sincero, é porque em tese é justo, né? Você pega um cara que tem 60% de winrate e joga um que tem 49. Tipo assim, o cara que tem 60 joga com 3 caras com 49 de winrate, sacou? No time dele. E ou vocês preferem que vá tudo na sorte? Tipo assim, posso cair 5 caras com 60 de winrate e 5 de 49 do outro time, sacou? Tudo na sorte ou assim? Porque eu sei o quanto é frustrante você ser o cara melhor da sua partida, vamos lá. Você tá lá com 60% e tem que carregar 3 caras com 49% de winrate, entendeu? Que jogam mal, mas ao mesmo tempo se colocar todo mundo de 60 junto, que é o que acontece, os caras bons, eles acabam jogando junto, tipo 3 caras de 60 fazem um trio, e aí só tem que carregar 2 de 49, que é o jeito mais fácil de subir, tá? Porque é por isso que a galera tem um winrate muito alto, que eles jogam assim. Mas vocês preferem assim ou não preferem? O que vocês acham? Qual dos dois tipos? Um todo na sorte ou um realmente pega o que tem mais winrate e joga com o que tem menos winrate? 10 a 15% das partidas, então quer dizer que 3 partidas do League of Legends que eu votei a cada 10 vão ser partidas problemáticas só por causa do pareamento, mano. Pode até ter mais coisa aí, né? E nesse caso especificamente, bom, pelo menos eles deram uma melhorada nesse sentido, né? Caiu de 15% para 1, 0,1, melhorou bastante. Mas ainda assim, esse é só um dos problemas, é só a ponta do iceberg. Então isso mostra que o sistema ranqueado do LoL realmente não tá bem. E os jogadores estão zoando muito, estão comentando muito, falando que é absurdo esse tipo de coisa, por o Riot ter revelado isso. E foi uma das situações onde o Riot mostra uma coisa que eles fizeram. E que sai pela culatra, né? Porque é tipo, caraca, muda a mão aí, galera. Uhul! Aí você pensa, peraí, como é que é? Sabe? É sério isso? Mas enfim, tá aí o vídeo, queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. É, complicado. Eu tô indo pro LoL, vou testar lá o LoL, tá? Tô subindo no lado de PocoBoco, que é que eu subo uma vez, jogo duas, três partidas no dia pra ganhar a recompensa do dia. Mas... Olha aí, esse jogo acaba com vocês, depois vamos ver isso aqui, ó. Porque você deveria abandonar o League of Legends. Eu tô indo. Mas... Eu já tô pegando algumas coisas aqui. Agora, além de saber isso, cara, do pareamento, pra mim a única solução que tem é a Riot arrumar um jeito. Talvez a MD5 resolva isso. De caras com 49% não conseguirem subir de elo. Sei lá. Eles só conseguem subir até o Grão Mestre. Só conseguem subir até o Challenge. Tipo assim... É... Não sei, não sei. Eu não sei como eu faria isso. Mas no LoL, cara, acho que não tem como, no LoL PC, não tem como você ser Grão Mestre, Mestre, Challenger, com menos de 51%. Acho que nem 50% você consegue chegar. Sacou? Eu acho que 50.1 seria o mínimo pra você subir pra um Challenger, por exemplo, ou pro Grão Mestre, cara. Acho que você não pode estar negativo nas partidas e conseguir subir pro segundo maior elo do jogo, terceiro maior elo do jogo, sacou? Mas se resolvesse isso, eu não sei como resolver também. Não posso dar opinião. Não gosto de dar opinião no que eu não sei como resolver. Mas se você resolvesse isso, já melhoraria bastante, saca? A chance de pegar jogadores melhores lá em cima é maior. Início de Season, com a produção do Galho, vai ser bom, eu acho. Porque a galera que vai ser... A galera melhorzinha vai subir mais rápido, por causa da produção do Galho lá. E subindo mais rápido, você vai pegar uns galera melhor lá em cima. Essa produção do Galho foi muito acertada, velho. Isso vai melhorar bastante início de Season. No final de Season vai ser a mesma coisa, é uma bagunça. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Falou. Fui.